Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês por que que eu uso a serra Stanley de bancada. Qual é a principal função dela aqui na serralheria. Por exemplo, a gente está fazendo uma tampa de veneziana em alumínio. E quando chega aqui no final, você consegue perceber que não cabe uma veneziana inteira. O que a gente faz? A gente encaixa ela aqui e marca, ou seja, a gente precisa tirar um filetezinho dela pra estar completando esse espaço aqui que ficou. Infelizmente não coube uma veneziana inteira pra dar certinho aqui a contagem de venezianas. Aqui a gente tem então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa seria a sétima, então são seis pedaços e meio. Pra resolver isso, eu vou mostrar pra vocês ali como que a gente faz o refilamento dela pra poder tirar essa tira aqui. Não podemos esquecer aqui também, né? O primeiro passo é, a gente vem aqui e marca bem rentezinho aqui o final. O que que vai tirar? Passo dois, a gente vira aqui pra serra refiladeira, que eu chamo aqui, mas é uma serra de bancada, né? E deixa o risco por fora aqui. O corte passando por fora também do risco e o risco pra fora da serra. Sendo assim, vai sobrar exatamente o pedaço que a gente precisa. Já coloquei aqui a guia posicionada na maneira certa. Vou estar refilando aqui, aí eu mostro pra vocês o resultado. Estamos aqui então com a nossa serra de bancada Stully, um disco Dewalt, de dez polegadas, oitenta dentes, que dá um corte muito bacana. Vamos lá então. Vamos lá. Perceba então o acabamento que fica na peça. Vamos poder encerrar o vídeo sem antes mostrar para vocês aqui o resultado da peça refilada. Então, está aqui a nossa veneziana refilada para encaixar nesse vão que a gente tem aqui que sobrou. Eu vou encaixar aqui e eu mostro para vocês como ficou. Está aqui então a nossa peça encaixada, feita e resolvido o problema aqui do pedaço que a gente precisava tirar aqui para poder encaixar e finalizar essa tampa. Eu vou só colocar os baguetes aqui que são as peças necessárias para travar essa veneziana e eu mostro para vocês o resultado final. Nem aparece e mesmo que o quarto tivesse ficado torto, não é o caso aqui, mas se tivesse ficado um pouquinho torto ou um pouquinho com rebarbas não teria problema porque ele fica escondido aqui dentro. Mas a gente sempre opta pela melhor qualidade, então nessa serra ali não tem discussão. Está aqui então para vocês a veneziana encaixada. Dá uma ligada aí como é que fica o acabamento. Show de bola. E aqui é a peça pronta. Isso aqui é uma tampa simples para casinha do gás em cada andar do prédio, então são seis dessas que eu preciso fazer. Então com esse tipo de ferramenta facilita demais a vida. Aí você consegue fazer a produção em escala e deixar tudo igual. Vou ter para vocês então uma das utilidades da serra de bancada Stanley aqui na nossa serralheria. Obrigado.